Agora a gente acompanha aí como foi o resultado final do julgamento dos irmãos Marquesi. Veja aí. Os gêmeos da PM, Sargento Ricardo Marquesi e o soldado Rodrigo Marquesi, além de Fernando Maciel, estavam sendo julgados por homicídio qualificado, caso que ocorreu em janeiro de 2021 em Guaratuba. Em agosto de 2022, os mesmos policiais estavam sendo investigados na Operação FISH, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Além deles, outros policiais acabaram sendo presos na época dos fatos. Os debates do júri que tiveram início na quarta-feira, dia 11 de setembro pela manhã, seguiu ao longo do dia e da noite, retornando na quinta-feira, dia 12 pela manhã e tendo sequência noite adentro, com momentos marcados por contestações acaloradas. O resultado do júri saiu logo no início da madrugada desta sexta-feira, após dois dias intensos de debates, aqui no Fórum da Comarca de Paranaguá, onde os sete jurados acabaram optando pela absolvição dos irmãos Rodrigo e Ricardo Marquesi e também de Fernando Maciel, ambos réus neste processo. Os militares estavam presos já há dois anos e aguardavam o júri popular da acusação por homicídio qualificado, que de Guaratuba veio a ser julgado na primeira vara cível da comarca de Paranaguá. Para os advogados de defesa dos réus, o resultado foi a contento, fazendo valer a prerrogativa de que as equipes policiais agiram em legítima defesa. O que os jurados aqui decidiram foi aquilo que estava nos autos. Agiu a rotanda do nono batalhão, da terceira companhia do nono batalhão, em legítima defesa. Será claro, as provas técnicas traziam isso, mostravam isso, os jurados apenas somente contemplaram essa prova técnica, dizendo um grande não a esta acusação, que é dentro de toda essa saga acusatória mais uma das mentiras trazidas contra esses homens. A inocência desses policiais nada mais é do que o resultado de tudo que eles plantaram até aqui e hoje colheram justiça, porque são policiais que sempre defenderam o cidadão de bem, o cidadão ordeiro. Mesmo com a absolvição do processo de homicídio julgado nos dois últimos dias e um outro processo por tortura na semana anterior, os irmãos Rodrigo e Ricardo Marquesi seguirão presos, pois ainda são réus em outros atos que ainda estão em andamento, decorrentes da Operação Fiche. Continuam presos, mas logo serão soltos. Os mandados de prisão que eram inúmeros agora só tem um, e logo, logo vai ser revogado. Junto dos irmãos, Fernando Maciel, que era julgado no processo por homicídio, também foi absolvido. Ao final do júri, com muita emoção, familiares e amigos comemoraram a decisão dos jurados. E a gente, eu vou repetir o que eu já falei aqui, a gente pode questionar, a gente pode não aceitar a decisão, porque é normal, se mora num país democrático, tem a liberdade de se expressar. Agora, temos que acatar. É uma decisão da justiça, do corpo de jurados, eles são inocentes e acabou, não se fala mais nisso. Os irmãos são inocentes nesse processo. Estão respondendo outros, continuam presos. Nessas acusações todas, então volta a estaca zero, é tudo mentira, eles não fizeram nada, e agora julgados e inocentados. Pronto, bem simples.